Roteiro. Ah, você vai falando. O roteiro é o seu. Oi gente, estamos de volta aqui. Antes que eu me esqueça, antes de mais nada, dê seu like, comente, faça sua inscrição, porque isso é muito importante pra nós. Hoje eu tô aqui com meu filho, vamos falar de um filme, eu nem sei quantos foi, Os Vingadores, esse último que saiu, mas ele é mais especialista do que eu, apesar de eu ter assistido todos, mas me mande eu falar alguma coisa, porque eu não sei a nada, tá? Então ele tá aqui que vai falar a respeito dos Vingadores. Oi pessoal, o último filme que saiu da Marvel foi Vingadores Ultimato, encerrando os 10 anos de filmes desde o primeiro Homem de Ferro até então esse momento. Foi um ótimo fechamento, onde eles conseguiram fechar basicamente com todos os personagens de todos os filmes já lançados, então teve Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Guardiões da Galáxia, você também teve Homem de Homem-Aranha, que apesar agora de estar na treta com a Sony aí, quem vai ficar com quem, ele também participou do filme. Tadinho, tá na rua. E agora o que a gente tá na expectativa agora é da praticamente acho que a quarta fase, se não for, minha irmã corrija aqui, coloca se for a quinta, é da fase da Marvel e dos próximos filmes, né? Mas o Vingadores, ele foi muito importante, principalmente pra todos os fãs, assim, que tão acompanhando. Eu que assisto no cinema desde o primeiro Homem de Ferro, então assisti todos os filmes no cinema dessa geração do MCU, né? Do Marvel Cinematographic Universe. Eu estou numa ótima expectativa pra quinta fase, mas falando um pouco sobre o filme, né? Com relação ao desfecho, muito foi criticado com relação a ele não ter sido superior ao Guerra Infinita, mas na verdade achei ele sensacional, tipo, emocionante cada cena, né? Cada desfecho, trazer os personagens de volta, viagem no tempo, quebrar um pouco dos paradigmas da viagem no tempo relacionado até aos filmes antigos, né? Porque eles acabam meio que colocando, deixando o espectador descrente com relação ao De Volta para o Vodouro, Debbie Lloyd, mas um monte de outros filmes que falavam de viagem no tempo. Vingadores é muito importante, principalmente pra essa nova fase de fãs, né? Essa nova fase das pessoas que curtem HQs, porque ele dá uma nova sensação pra esse mercado, dá um novo sentido pras pessoas que gostam disso, e muitas vezes não, simplesmente não tinha um espaço, né? Então Vingadores e toda essa leva de super-heróis, né? Um pouquinho ali o pessoal da DC, mas a gente fala em outro vídeo, né? Eu fiquei muito triste com a morte da viúva, é, do Homem de Ferro também, mas de todos, a viúva e a filha do, como é o nome do infeliz lá, que está dos dedos? Ah, Gamora. A Gamora também, foram duas mortes, né? Espero que, como é cinema, tudo é possível fazer pra que elas voltem. É, a Gamora na verdade já voltou, porque ela volta no Guerra Infinita. É, mas ela volta de outros tempos. Não, mas mesmo assim, então ela volta ao universo. A Gamora daquele tempo morreu, voltou a Gamora do passado. Infelizmente o Tony nos deixou, agora a gente não sabe o que vai acontecer pra próxima fase, e a gente agora tem uma nova expectativa com relação a, quem sabe, ter um novo Homem de Ferro, tem dois personagens que podem vir a aparecer, uma é a Coração de Ferro, que é uma moça, a Hiri, ou um, se eu não me engano, acho que o Pilo do Homem de Ferro das HQs. E o Capitão América, que eu nunca fui muito simpática assim a ele, mas, dois minutos, o cara voltou, foi lá, construiu a minha vida, voltou velhinho, né? Só o pó da rabiola, mas, também tudo é possível, é no cinema. O Homem-Aranha, coitado, fora de casa, longe de casa, perto de casa, ele está sem casa, despejado, ele vai para a minha casa, a minha vida, amor. O mais importante de tudo, é que apesar de a gente ainda não saber com relação ao Homem de Ferro, agora a Disney vai estrear novas séries, aliás, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou conseguir comprar essa Disney XD, já estou estipulando que o preço vai cair na casa dos 40 reais, a Disney+, não me agrada. E aí vai ter as novas séries, onde vai ter o Soldado Invernal e o Falcão, que você vai ter agora as novas fases da Marvel. O Falcão eu gosto. E aí você vai ter o Falcão com o escudo do Capitão América, então ele assume o manto, já que o Capitão América ficou velho. E você vai ter mais uma série de séries, uma série de séries, tá certo? E o mais importante de tudo, é que o desfecho do Vingadores Ultimato, foi muito bonito, foi emocionante, até hoje me emociona, se eu assisto, se eu revejo, os dois filmes, ou o último filme principalmente, e a gente tem uma ótima expectativa aí para a Marvel nos cinemas. É isso. Eu gostei também, eu gosto, eu assisto, vou no cinema, depois reprisa em casa, eu vejo em casa, novamente. Senti falta do Hulk no último, mais a interação dele, mas gostei, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas eles vão demorar tanto, que eu acho que eu vou ter que assistir do A Quem do Alê. É, o Hulk nós tivemos um pequeno problema, né, porque ele mudou, dos primeiros filmes para esse último agora, então ele virou o Dr. Banner, o Dr. Hulk, né, que é a fusão do Banner com o Hulk, então por isso que a gente teve um Hulk menos Hulk, que a gente teve mais, um Hulk menos Hulk, mais Banner, mas a gente teve o Thor gordinho, o Thor cheirinho. Ele vai passar essas férias todas malhando, comendo salada, mas ele recomendou. Para perder a barriga, mas... As mães adoram que me dá salada, nunca vi. E agora a gente vai ter uma nova fase também, onde vai ter o próximo filme do Thor, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas parece que a Natalie Portman volta, como a Miss Thor, ou a Senhora Thor, ou Thor só, a minha, sabe? Aí, já não, né, por mim ele podia continuar solteiro. Agora, o importante de tudo, Vingadores, desde o primeiro filme dos Vingadores, onde a gente teve só seis heróis ali, seis ou cinco heróis, não lembro direito quantos eram, não, porque faz tanto tempo que passou, foi um filme que eu assisti muitas vezes no cinema, assisti cinco vezes Vingadores, o primeiro Vingadores do cinema, se passa de novo eu assisto, é um filme extremamente emocionante, só a Era de Ultron que me deixou muito cabisbaixo, não foi um filme excelente, e agora nós tivemos aí Guerra Infinita, e o Ultimato, para fechar esse ciclo, os dez anos de Marvel, esses dez anos de MCU, e a gente espera que tenha muito mais pela frente. É isso aí, gente. Mais uma vez, dê seu like, comente, faça sua inscrição, e até a próxima.